Oh, vocês estão... E agora vai ver... O DJ Poderio Cados é uma porra... Agora... A Lúcia do Iguaçu! O DJ Poderio Cados é uma porra... A Lúcia do Iguaçu! 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 A Lúcia do Iguaçu no V Jubor de Messe dort... A E eu voici! A Lúcia do Igaçu mesmo! DJ Rodrigo Campos, a partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. O Campos é uma corda. 5, 4, 3, 2, 1, detona aí, DJ. Então, bem-vindindo essa banda pequena, Cisar Chuva, hein, meu irmão? Galera, muito bom ver, tem tempo de baixa de chuva aí. Vocês veem o que o DJ tem a primeira vez em veras. Agradecendo a rapaziada do cinema raro, do pro, da TV, da TV, da TV aqui. Toda essa galera que tava aqui nesse DVD aí hoje. Então, pra começar, não poderia ser diferente. Eu vou começar essa música, que foi tema de gravação do nosso DVD aí. Que breve, ela está nas notas em todo o Brasil, meu irmão. Granta, Rodrigo, graças a Deus, assim, ó. DJ Rodrigo Campos, faz a galera pirar, bate forte o coração. Joga as luz pra cima e bate na palma da mão. Rodrigo Campos, faz o sérgio bater com o coração. Joga as luz pra cima e bate na palma da mão. E agora é essa o melhor! Vem, joga as luz pra cima e bate na palma da mão. Vem, joga os mais pra cima e bate na palma da mão. Gatamos! Gatamos!